Fala galera, aqui é o Todd trazendo mais vídeo pra vocês aqui no novo jogo de animes, o anime Brawling 2 ou a Simulator 2, não lembro Mas aqui família, eu já tô com um time aqui bem bom, que temos aqui o Jono Giovanna, temos aqui o Trunks E também temos o Katakudi Curioso, é um time bem forte na minha opinião E eu já tenho todos os mundos liberados aqui porque eu sou o rei desse jogo Então aqui é o primeiro mundo, o mundo de One Piece, vocês precisam vir onde mesmo? Eu estava usando a minha foto por causa disso, achei, vocês precisam vir aqui nessa estrelinha aqui ó Pra girar aqui os personagens, e como você gira? Gira, tô usando, você clica lá, se você tiver dinheiro você gira Mas como você que segue o dinheiro? Ah, mas isso é muito simples, você clica aqui no Barba Branca Começa a clicar, 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 e você vai matar ele Você pode começar pelos NPC mais bucha também Rapaz, eu nem tô precisando clicar que os camaradas já matam, ó Porque o time é muito forte, é dois míticos E um lendário, que é um lendário com potencial alto, que é o Jono né O cara mais apelão de Jody O cara simplesmente retorna tudo ao zero Não importa a realidade, ele retornará Então já tô clicando aqui, clicando, clicando, clicando Cicando, tô, cliquei muito galera Como é isso? Pô, vai sair daqui Aí pronto Eu só clicar em cima do Boyd aí pra parar de matar ele Aí você consegue a moedinha que aparece ali no chão, aí você pega Muito simples, aí depois disso aí gira lá Resumindo, o jogo, por enquanto, ó Como é que fala? É beta? Sei lá Eu tenho que tá aí, tipo, pra testar aí Esse aí na loja, tem que querer Então bora pro mundo 2 Eu já tenho também Eu queria que esse bagulho aqui subisse aqui pra cima, véi Tá atrapalhando, pô É muito paio Tem que andar dizendo disso Na real, eu acho que é eu que vou clicar errado Clica ali, tá querendo, é o que eu quero clicar na loja Mas aqui fica o bagulho de girar de Demon Slayer Lá longeão fica o Muzan Outro tá com foda-se pro Muzan Ah, vou explicar um bagulho aqui que eu esqueci de explicar do outro Porque eu simplesmente ignorei o Kid Nham, nham Aí em breve chega a montaria Porque fica andando a piaçinha, é foda, tá? Os bonecos, nem tudo caralho Ah, aquele Fusão de Cacos Falta aqui não Aí, resumindo aqui, dá pra fazer esses bagulho aí que eu não entendo nada Yeah Agora volta, volta e volta Volto aí mesmo, meu querido, liberando o Broly Então vou mandar um Yae aqui pro Gigeru Só pra confirmar se é ele, se tiver de cachorro é ele É ele mesmo Entrei aqui na porta, meus amigos Volto aí o Mundo 1, ficou esquecido o Kid, mano É como você desenvolveu o Mítico aqui, ó O Kid aqui é esse morto, ele explica Aí aqui você faz o bagulho Eu sei lá como é que segue esse item Só sei que hoje é tão Mítico, que é o Trunks Bravo O pessoal aí entrando, ó Tem um K1zinho aí Rips, Zenico Essa tropa aí Agora vamos para o Mundo de Jojo Que é o Mundo que eu consigo Dono, Giovanna Se o Jojo é só lendário, quem que é o Mítico? O Dio? O Heavy? Ou não consegui entrar no Dio de Jojo não É, bugou Barulho daqui Bugou também O daqui Se eu comprar de novo Ah, tem que comprar de novo Aí achei um bug, galera Se eu sair e entrar, tem que comprar de novo Esse daqui é o Mundo de Charutos a Crack Onde que tem o Madara careca, ó É o Calvo A tropa dos Calvos Deixa eu chegar Vai ter que aturar A tropa dos Calvos tá em outro patamar Eita Os Calvão ali, ó Madara Eu não gosto desse mundo aqui não Ele é muito ruim Foda-se Fodeu o Naruto Eu sou Hater de Naruto Foda-se Míti Hater gratuito, meu Todas as mãos, galera Isso aqui é só uma brincadeira Que eu tô raiva desse mundo aí É que eu não consegui nem lendário aqui, véi Nem lendário É o mundo de Dragon Ball que é bom, filho Eu consegui o Trunks Mítico Aqui esse bug, o bicho já é mais forte que o Borba Negro E olha o Cowboy de One Piece É ali que gira, meus amigos Bom, eu não vou girar, não Só vou mostrar pra vocês Ó, Dragon Star Esse bagulho aqui é tudo igual Perdi o Mítico Putz, isso aí foi difícil Rapaz, eu tô dois Míticos aqui chorado Pra conseguir Quem viu na Live, viu Fica um tempão Um tempão de rama Eu quero montar um time só de Mítico Só que Fiquei só com dois Míticos O primeiro que veio pra mim foi o Trunks Depois veio o Jonah E depois o Katakudi Kriyo Sai com a figuração Agora sim Um do de Jojo Ali o Jojo Boys Eu acho que seria top também Um do do Ia ser top Posso usar pra todo um Um Gil Gil Carai que top Bom, não veio franceses camarada não Tô preguiça Eu acho que eu já mostrei os mundos tudo Dragon Ball Charuto Demon Slayer Uma pista Esse é o vídeo Quem não deixou o like Vai dar o Tô zando E aí E aí